Oiê, bem-vindos a mais um vlog da Balota nessa corrida que é a vida do concorceiro. Eu acordei 5h40 e a Lili dormindo e já comecei a de meu dia. Tô narrando porque de manhã é muito difícil de eu conseguir falar, gente. Eu tô em outro planeta. Como vocês podem ver, né, do jeito que eu tô, realmente não é legal. Já fui me arrumar porque eu ia correr e decidi aí eu corri no Maracanã, mas eu não consegui gravar pra vocês porque, gente, tava muito cedo. Eu não tava conseguindo raciocinar e eu tava literalmente em outro mundo com muito sono. Então já fui fazer mesquinho que era arrumar meu cabelo, que é desembarassar. Até porque esse mega hair aí é orgânico, tá, meus amores? Não é meu cabelo, é mega hair e é de cabelo orgânico que eu paguei apenas 100 reais. E ficou perfeito. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem como ficou maravilhoso. E ninguém diz que não é meu. Se vocês quiserem saber como que eu faço isso, eu gravo um vídeo aqui pro canal. É só deixar nos comentários que eu mostro pra vocês essa técnica infalível que a minha transista desenvolveu. É isso. Basicamente, fiquei arrumando o meu cabelinho, né, já que eu ia correr. Então fiz o rabinho de cavalo. Gosto sempre de passar uma gelatina porque mantém a hidratação do cabelo. Eu curto bastante. Eu uso a rosinha da Salon Line. E o creme que eu tô usando, gente, não é pra cabelo orgânico. E mesmo assim, com essa técnica aí, eu soube usar ele. Fiquei com esse mega hair aí por mais de um mês. Fui pra praia, fui pra piscina. Quem me acompanha lá na minha rede social do Instagram, tá ligado como é que funcionou, gente? Fiz de tudo com esse cabelo. E ficou perfeito, sério, de verdade. Já me acompanha lá pra você ter uma ideia dessas dicas que eu dou. Pra vocês gastarem pouco e ficarem maravilhosas. Fiz minha skincare, como sempre. Eu uso o sabonetezinho de neném pra lavar porque é maravilhoso e acaba com as espinhas. E passo ácido, protetor solar, enfim. Vocês vão ver. Solta a vinheta, diretor. Acabei de fazer uma skincare. Passei hidratante, limpei o rosto, né? Lavei, como vocês viram. Daí eu limpei o rosto com tônico. Passei meu ácido aheirônico, hidratante e protetor solar. Vou dar meu tênis agora. Vou comer alguma coisa bem rápida, um ovinho. E vou partir. Olha oi pra rapaziada. Banda se inscreveu no canal. Que isso, meu amor? Levei isso. Mãe, é brincadeira. Ele é menino direito. Mentira. Sou direito, direito mesmo. Sou totalmente direito. Esqueci de gravar. Você já tinha me avisado. Cheguei da autoescola já. Aí vou fazer o quê? Eu não vou tomar banho. Vou só fazer logo, vou almoçar logo. Fazer logo as coisas no meu almoço. Por quê? Porque depois eu vou descer pra academia. Eu vou estudar. E depois eu vou descer pra academia. Ai, que nojo. Mas, gente, sério. Tipo assim, se eu tomar banho, vou ter que tomar banho. Botar mesmo... Já outra roupa de academia. Já, já. Tipo, questão de uma hora. Vou fazer aqui o meu almoço. Vou sentar pra dar uma estudada. E daqui a pouco eu vou pra academia. Eu volto pra autoescola três horas. Aí eu faço de três até cinco horas. Seis, por aí. E depois eu volto pra estudar mais um pouquinho. Hoje eu tenho aula, mas eu não sei se eu vou ou não. Vamos ver qual vai ser. Tem que estudar bastante coisa. Tem que estudar português hoje. Tem que estudar direito administrativo. Tá fogo. Uma limpadinha aqui na casa, ó. Tá um pouco bagunçadinha. Tá? Delimpar a casa. E vou mostrar um pouco... Vou focar mais, dessa vez, em... Nos meus estudos. Pra vocês verem um pouco da minha rotina de estudos e tudo mais. A comida já tá praticamente pronta. Eu vou fazer só o bife mesmo. E é isso. Eu vou lavar a louça, dar uma arrumadinha, passar um paninho. Ficada tudo bem. Cheiroso, do jeito que a gente gosta, né? E é isso. Vou gravar pra vocês. Gente, tô por cá, ó. Já esquentou a comida. Já fiz tudo aqui bonitinho. Arroz. Carninha. Feijãozinho. Tem farofa. Tem um monte de salada que eu comprei ontem na feira. Minha filha, agora eu vou ficar monstro. Eu quero ver quem é que eu vou me... Que eu fui corna. Agora eu só volto quando eu tiver gostosa. Eu vou me enfingar de todos. Virando gostosa. Aí, se liga. Liga pra Jopana Varal, não. Que na sua casa também tem. Não quero saber. Não vem. Agora eu vou passar um paninho lá na sala. Já arrumei. Eu não gravei, gente. Porque eu tô tentando ser rápida pra eu poder estudar, entendeu? Eu vou focar em negócio de estudo. Porque faxina vocês já sabem o que eu faço. Todo mundo sabe como é que faz faxina. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de água. Vou botar o desinfetante. Vou passar o pano, entendeu? Vou lavar essa louça. Olha que é a louça chamando meu nome. Ah, é porque você adora tomar conta da vida dos outros. Não, não dá. Não tem tempo. Aí eu vou passar um pano que a cachorra mijou bem aqui. Olha isso, gente. Ela me tira pra retardada. Ela me tira pra retardada. Porque o tapetinho dela tá ali, ó. Olha o tapetinho dela ali, ó. É dela fazer ali, ó. Mas eu saio de casa e ela se revolta, que eu não levo ela. Aí ela me tira pra retardada. O sofazinho já limpei, ó. Já arrumei tudo aqui bonitinho. Ó. Mesinha também tá posta. Tem uma bagunça ali, mas é coisa da minha mãe. Eu não sei onde eu enfio. Porque eu não sei nem do que se trata. Botei um vasinho de planta ali. Vou dar uma limpeza na mesa, que tá cagada. Tá suja. Meu quarto também. Já fiz a cama, entre aspas, né? Que eu não arrumei o edredom. Mas já dei uma arrumada, ó. E é isso, mores. É isso, mores. Vou logo, porque... Tem que sentar pra estudar. Eu tenho que sentar pra estudar. Gente, já terminei de lavar a louça, de limpar tudo. Nossa, meu cabelo tá péssimo. Hoje eu tenho que lavar meu cabelo. Não tem jeito. É porque eu só paro de noite. Então se for lavar o cabelo de noite aqui é complicado. É, tô almoçando agora. Arroz, feijão, farofa. Carne assada. Brócolis. Agrião, rúcula e repolho. Bebendo água. Porque eu não bebo mais refrigerante, né? E é isso. E aí depois eu vou sentar pra estudar. E vocês vão comer igual. Também tenho pra academia e tenho pra escola. E tenho aula. Não sei como eu vou fazer isso tudo. Mas Deus vai me ajudar. Olha só a vista. Hoje tá um dia bonitão. Apesar de estar frio pra cacete. Tá um solzinho lá fora. Eu queria estar lá em cima na piscina. Assim, ó. Tô espatificada com bronzer no corpo todo. Mas fazer o quê, gente? Tem que plantar pra colher. Não tem jeito, né? Na piscina eu não vou plantar nada. Então vamos já avistar pra vocês. Pra vocês verem como tá a tentação de saber que tem uma piscina lá em cima me esperando. Eu tenho que ficar sentada aqui estudando. É foda. Olha só a vista, galera. Olha isso. Aí eu tenho que ficar aqui estudando, sabendo que tem uma piscina lá em cima me esperando. Ver se pode. Mas é isso, né? É um processo. Eu tô plantando agora pra colher lá na frente. Daqui a pouco eu vou conseguir ir pra praia, pra piscina. Vocês vão ver. Habilitada ainda, amor. Vou comer o carro. Ficando só tudo. Gente, comi. Agora eu vou tomar um cafezinho. Se não, mamu. Tô que nem velha, filha. Se eu não tomar um cafezinho depois do almoço, da janta, sei lá. Da janta, assim. Se eu não quiser ir dormir depois, né? Normalmente eu janto e vou dormir. Mas se eu não tomar um cafezinho depois de comer, mamu. É um beijo, um abraço e só me encontro do outro lado. Sério, de verdade. Esperei o feijão. Ainda tá quente. Porque eu tenho que esperar o feijão esfriar pra eu guardar na geladeira. Se não, estraga. Os moranguinhos aqui, ó. Ai, que delícia. Eu vou fazer uma saudade. Porque a uva tá acabando e o melão também. Então amanhã eu tenho que tomar café da manhã com alguma coisa. Em vez de ovinho e morango. Vou tomar um cafezinho. É esse café que minha mãe fez. Ai, não quebra, não. É de manhã. Então eu vou estentar no micro-ondas. Entendês? Ai, ainda tá quente. Que isso? Minha mãe deve ter pago 700 reais nessa garrafa. Eu vou mostrar quanto? Mas que ela contou. Pra vocês como é que tá aqui o nosso cantinho do café. Olha, vocês vão gostar. Pera aí. Ó, tá assim, gente. Nosso cantinho do café. Normalmente tem biscoitinho aqui. Mas acabou. Tá? Aí tem essa cafeteira que minha mãe chama de cafeteira egoísta. Porque ela só faz um café. E tem café. Aí aqui tem os temperinhos. Air fryer. Que negócio de pão. Baterê. O resto das coisas. E a comida das cachorras. Inclusive vou botar a comida das cachorras agora. Gente, eu sou do time que gosta do café pelando. Pelando. Mas você não vai tomar pelando. É, mas aí ele também não esfria rápido. Porque se eu tenho um negócio que me dá raiva. É eu pegar o café. Aí eu tô tomando. Aí eu vou ali. E o café, tipo assim, nem demoro. E o café já esfria. Olha que bonitinho que a minha mãe fez. Muito bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Olha. Esse arranjo. Minha mãe tem uma loja de plantas, tá, gente? Vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês seguirem. Ela entrega em tudo que é canto. Claro que não dá pra mandar pra outro estado. Porque são plantas de verdade. Mas a galera aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ela entrega. Tá? E é lindo pra presentear. Pra... Enfim, é maneiríssimo. O que eu ia fazer? Botar a comida das cachorras. A comida das cachorras fica dentro dessa... Desse potinho aqui, ó. We can do it. Eu acho que tá escrito... Nós conseguimos. Não sei porque eu não sou muito boa em inglês, não. Mas acho que é isso aí. Elas comem a ração e eu coloco... Esse sachê. Divido pras duas. Ontem eu descobri que faz mal o líquido dessa carne. Então eu vou lavar. Vou fazer igual a Mary. A Mary é a menina que trabalha aqui. A Mary, ela trabalha aqui desde que eu era criança. Tenho três anos. Sério. Tem várias fotos minhas da Mary juntas quando eu era criança. Muito fofa. Vou colocar a comida delas aqui e já mostro pra vocês. Vamos almoçar? A mamãe já almoçou? Olha elas almoçando. Que bonitinho. Coisa linda de mamãe. Essa louça aqui depois eu lavo. Deixar o morango escorrer. Ai, meu café. Parece que esqueceu meu café. Isso, gente. Eu vou estudar. Um beijo, um abraço pra quem fica. Eu faço um ritualzinho antes de estudar que é o seguinte. Vou estender, olha esse. Vou acender um incenso. Dar uma limpezinha no ambiente. Eu acendo o incenso de... Cadê? Esqueci. Eu acendo o incenso de abrir caminhos. Porque eu vou fazer uma prova de concurso. Então eu quero que abram os meus caminhos. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E é isso, gente. E agora é só estudar. Vou deixar vocês aí. Tá um pouco o celular pra gravar. Pra carregar também. Porque tá com a bateria. Casa limpa. Ambiente perfumado. Ó. Os cachorros tão comendo. O dia tá lindo. Lindíssimo. Olha isso. Muito obrigada, senhor. Pela minha comida de hoje. Pela minha vida. Pela minha casa. Minha família. Minha saúde. Minha saúde de quem eu amo. Né? Sempre bom agradecer. Vocês agradecem? Reclamar? Eu sei que reclamam. Vou botar um bom ar. A internet tá caindo. Tá horrível desde ontem. E aí... Tá horrível. Sério. De verdade. Muito ruim mesmo. Espero que funcione. Porque eu preciso estudar. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Simplesmente. A internet caiu. Minha aula não roda. E sem internet. E é isso. Sério. Tá foda. Eu não sei o que eu faço. Ai, tô surtando. Gente, já tô arrumada pra ir pra autoescola. Não pode se atrasar. Até aí eu arrumar um morango aqui. Arrumar um lixo. Vou dar pra... Com cintas eu vou ficar aqui de fome. Mas não vai dar tempo. Eu vou levar um biscoito mesmo. Ai, Deus. Vou ter que fazer hoje até as sete horas da noite. Porque senão eu vou me atrasar muito no autoescola. Porque eu faltei sábado e... Faltei... Vou levar uma salada. Faltei sábado e faltei na segunda-feira. Isso porque eu saí. Tá vendo como não dá pra sair quando a gente tem o objetivo? Não dá pra gente descaralhar. Deixa eu fazer minha salada logo, senão não vai atrasar. Só um minuto. Não dá pra gente descaralhar. Vambora. Meu Deus. Pois ele está muito grande, meu amor. Olha, olha, olha. Olha aqui. Cis. Cis. Aqui. Aqui, mamãe. Cis. Eu não acredito. Eu não acredito. Você não vai vir comigo, Lili. Claro que ela vai deitar com a mãe dela. Ela não é boba. Ela não é boba. Minha filha. Ela vai deitar porque eu mudei ela, né? Olha, ele gosta de ficar deitada com a mãe dela, né? Mãe, eu te amo. Mamãe, mamãe. Amar minha filha. A minha filha. Tá tão fedorento tomar um banho, né, minha filha? Tomar um banho de gelo não tá dando, não. Olha, viu? Não. Vai. Toma banho sim. Não quero ouvir um vídeo. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo. Olha aí o espelho. Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo. Estava eu na faculdade, vê se pode. Eu na autoescola. A mulher simplesmente não chamou o meu nome, não botei meu dedo. Fiquei lá até sete horas à toa. Tô com vontade de matar ela? Tô. Mas eu estou na paz de Cristo no dia de hoje. Quem foi que revirou o lixo, Liona? Foi a senhorita. Foi a senhorita porque eu lhe conheço. Conheça o seu modo desoperante. Enfim, não vou me estressar. Hoje eu tô na paz de Deus, tá? Hoje eu fiz muitas coisas. Hoje eu corri, hoje eu me exercitei. Hoje eu comi bem. Hoje eu... Entendeu? Aí eu voltei da autoescola. Aí eu comi um estuquete só pra falar. Eu estou, mas vai dizer que... Comi. Entendeu? Já são sete horas também. A última vez que eu comi... Era meio dia, onze. Então, entendeu? Tem que estar se alimentando. Comi um estuquete e tal. Carbo, né? Carboidrato. É carboidrato, né? Não me lembro. E agora você não dá pra terminar de estudar Direito Administrativo. Passei a autoescola inteira. Porque se ninguém te contou, ó... Sofia Bala, o Atalha desconta agora, meu amor. Ninguém faz nada na autoescola. Não tem aula, tá? Ela joga um vídeo completamente aleatório no Atalha da televisão. Tu bota o teu dedinho lá, pá, a digital. E é isso aí. Se tu quiser dormir, tu fica à vontade. Se quiser mexer no celular, tu mexe. Se tu quiser fazer qualquer coisa, você faz. Entendeu? E não tem problema. Você não vai receber nenhum tipo de bronca por causa disso. E aí foi isso. Eu fiquei estudando português. Estudei duas matérias de português. E agora eu vou terminar de estudar a quarta de Direito Administrativo. E é um inferno! Mas eu vou passar nessa prova. Vocês vão ver. Vocês vão ver quando eu estiver lá. Vocês vão poder dizer. Nossa, eu acompanhei o processo dessa menina. E é isso. Bora sentar pra estudar. Mais um pouquinho. Vamos até o mais... Eu ia na Macumba agora. Não sei se vou. Seria legal eu ir. Calma aí, só um minuto. No final meus pais chegaram. Meu pai tinha sido promovido. Então a gente foi jantar todo mundo junto pra comemorar a promoção dele. Gente, mais um dia aqui que eu estava estudando. E quando esgota mental, eu já vou pro meu passatempo predileto, que é a fã. Quem já tá acompanhando meus vídeos já tá ligado. Meu preferido é esse aqui chamado Minds, que é só você ir na sua intuição. Tipo Campo Minado. Eu duvido que vocês nunca tenham brincado de Campo Minado. E você escolhe o valor que você quer começar e tá tudo bem. Eu vou botar 50. E é assim, gente. Você vai na intuição. Ó, já tirei 68. É uma opção de você tirar um dia extra. É uma opção de você passar seu tempo, de você se divertir. E você tem grandes chances e possibilidades de tirar aquele valor que... Sabe como é que é, né? Grande, gordo, do jeito que a gente gosta. Eu não tô ganhando nenhum tipo de comissionamento. Se vocês entrarem pelo meu link ou coisa do tipo, é apenas uma indicação. Então fiquem tranquilos. E assim, é um tiro no escuro. Vocês têm como se dar muito bem ou como se dar mal. Então vão com calma, põem os pés no chão e não delirem. Porque é um tiro no escuro. Porém, as possibilidades nessa plataforma são absurdas. E é por isso que é a minha preferida. E pra vocês tirarem aquele extra, né? Eu já tô fazendo o meu aqui porque, ó, eu tô estudando há muito tempo. Quem tá me acompanhando lá nas redes sociais sabe que eu tô estudando bastante. E eu tô, ó, cansada, batendo cabeça. Acordei muito cedo. Então eu gosto de me divertir e passar meu tempo aqui. Porque além de eu me divertir e passar meu tempo, eu ainda tô ganhando aquele dinhe extra. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Já me segue nas redes sociais que também vai estar aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo da balota. E aí E aí E aí E aí E aí E aí